Fala galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí Eu vou dizer pra você que você vai gostar muito do que você vai ver aqui Fica no canal aí comigo aí, tá? Eu vou fazer um unboxing com um review ao mesmo tempo aí Vai ser, talvez, já de ser demorado um pouquinho, mas Ou médio ou rápido Vou tentar fazer rápido pra você aí, vamos lá Então, aqui nós estamos falando aí de uma caixinha de som Mini Torre, tá? Ela é portátil, muito leve, tá? Ela é da marca da Multilaser, Neon X, tá? Ela tem 300 watts RMS de potência Possui um ano de garantia, chegou pra mim hoje no dia 30 de junho de 2021 Então aqui a gente vê aí, dá pra você fazer uma festinha mais ou menos aí dentro da sua casa Num ambiente pequeno, um churrasco, uma festa de aniversário Tá? Ela possui algumas características tradicionais Como Bluetooth, entrada pra microfone, LED, né? Entrada pra cartão de memória Enfim, equalizador Prioridade de microfone Pra quando você precisar de abaixar a música e só sua voz ser um pouco melhor O volume da voz ser maior Também possui rádio FM, tá? Entrada pra cartão SD, USB Entrada pro microfone É bem interessante Então eu já abri ela aqui, tá? Então vamos deitar essa caixinha rapidamente aqui Pra tentar ser bem rápido e objetivo pra você O que vem dentro dela? Vamos lá, o que vem dentro dessa caixa? Vem um manual de instrução Eu tenho certeza que ninguém, ninguém lê isso Vem esse cabo aqui, tá? Como você pode ver aí Se a câmera focar, ó Vem isso aqui E só, tá? De acessório E vem aí a caixinha Muito bacana, muito leve Tá? Você pode pegar assim e levar pra qualquer, qualquer lugar Né? Ela possui dois alto-falantes Toda a funcionabilidade dela Se encontra-se aqui Ela é muito leve, galera Olha só Você consegue segurá-la com o dedo Dá até pra você fazer exercício de dedo Tá? Então você vai Com suportezinho Você vai pra onde você quiser Tá? Ela é de torre Vamos ver aqui na parte de baixo dela aqui Então ela tem um pezinho mais ou menos aí Que dá pra Segurar aí em alguns lugares Tá? Aqui também ela tem um suportezinho Que talvez possa servir pra Poderar em algum lugar Mas ela é de torre, né? Então É muito leve E a potência dela é bem interessante Ela não chega a ter 300 rms de potência Mas O som dela é bem suave Bem agradável A gente vai ver junto isso aí Tá? Eu vou ligar ela Na caixa de som agora Pra vocês verem Os comandos aqui Tá? Então aqui a gente tem o botão Ligado Então está ligado E Nós temos o outro botão aqui Do outro lado Botão de LED, ó Liguei os LEDs dela Agora eu vou estar passando Para a função Bluetooth Tá? Vou estar colocando uma música aqui Pra gente fazer um teste bem rápido Um box com Review aí pra vocês Vou conectar Aí você muda aqui no primeiro botão Muda pro Bluetooth Aí fica escrito ali Do Viu, ó Já conectou Agora a gente vai ver uma música aqui Aleatória do YouTube aqui Tá? Ah, é bem interessante aí Aí, tô tentando ter que falar mais de próximo aqui, ó Bem interessante Bem alto É um volume máximo Tá? 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 É ouvir o som do céu Doando para poder dar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu joinha Esse aí é mais um vídeo para você ver É isso aí galera Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo do canal Eu acho que vocês gostaram Pelo menos eu gostei Essa aí é a Multilaser É isso aí galera Olha só E se você manter O volume dela em 50% Você consegue aí Estar usando Essa caixa de som Com 6 horas É isso mesmo 6 horas Sem recarregá-la Na tomada Beleza? Isso aí é ótimo Às vezes você faz um churrasco Aí começa a medir Termina 6 horas Fica bacana E isso também Se você fizer alguma festinha Tranquila Na energia da sua casa Então você Vai conseguir 3 horas de bateria No volume máximo Sempre espere A bateria Acabar Para depois você carregar Mas se não for possível Viver carregando também Não tem problema Beleza galera? Esse aí foi mais um vídeo Simples do canal Olha aí Botei ela aqui Nessa caixa Aqui assim Em cima Dá até para você Atacar de DJ É o volume do microfone Lá Aí ó Ó Você vê que vai mudando Aqui ó É isso aí galera USB Moda Equalizador Microfone prioritário Que você Pausa Dá play na música Pula para frente Pula para trás Liga e desliga os LEDs Para economizar mais bateria E é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Do canal